Meus amigos, nós aqui em São Sebastião, a caminho de Ilha Bela, ainda com o Renegade Flex aqui Longitude 2021, atingimos a boa marca de 17.172 km, pegamos ele com 14.000 km, em pouco mais de 15 dias já rodamos aí mais de 3.000 km, né? Olha que estradinha aqui, instigante, daqui a pouco vou mostrar um pedacinho do mar para vocês aí, para vocês observarem como é bonito aqui, como é bonito. Andar de Renegade aqui, mesmo nessa versão aspirada nesse lugar, é bom, é confortável aqui, é bem bacana andar nesse carro, nessas estradinhas aqui. Bom, vocês sabem que eu sou entusiasta aqui do mundo automotivo e eu gosto muito, muito de dirigir na estrada, principalmente. Então quando você tem um bom companheiro de jornada, assim como eu falei dos outros carros aí, eu até vi aqui na... Estava vendo para cá, tinha um Captur, lembrei da jornada do Captur, o Captur foi uma surpresa boa no canal, porque eu não imaginava que ele fosse ser tão legal quanto foi. Assim, apesar de nem todo mundo da minha família concordar comigo, uns não gostaram muito da posição de dirigir do carro, apesar de achar ele confortável, Mas eu gostei muito do Captur, eu gostei muito do Captur, assim como eu gosto do Renegade, do HB20. Então eu tenho, assim, as minhas preferências em relação aos carros da categoria, visando aquela questão, pessoal, de ter conforto e aquela aparente qualidade de construção. Falo aparente porque eu nunca usei... o carro que eu mais usei, eu acho que até hoje, de quilometragem mesmo, foi o HB20. Também usei um Peugeot 206, uma época por 90 mil quilômetros e tal, mas realmente alguns carros chamaram nossa atenção, assim. Deixa eu ficar aqui na beiradinha para deixar a moto passar, bem no cantinho. E instigante realmente aqui esses lugares, andar por esses lugares. A última vez que eu vim para cá foi em 2005, olha que lindo, olha que lugar lindo. A última vez que eu vim para cá foi em 2005, ou seja, lá se vão 12 anos, é isso, pessoal, não, 2015, 22 menos... Olha que lugar bonito, olha que bonito. São Sebastião, para quem não conhece aí, uma boa visão aqui da praia, né, os restaurantes ali da praia. Acompanhe comigo a nossa jornada aqui, pela Praia da Figueira. Muito bonito, muito bonito. Ó, pelas televisões você consegue ver o S10 Diesel lá, que está acompanhando a gente ali atrás, há um tempão. E aqui começam a aparecer os carros com os caiaques em cima aqui. Vamos para a capital da vela. Até agora eu não entendi se nós vamos pegar a balsa ou não pelo GPS ali, parece que não, mas não tem como, né. Tem que ir para a Ilha Bela, acho que sempre tem que ir de balsa, não me recordo, pessoal. Faz um tempão que eu não lembro realmente disso aí. Ele está com um barulhinho, eu acho que é no filtro de ar da cabine aqui. Acho que foi mal encaixado, tanto que eu ligo o modo ali de circulação interna e continua entrando os odores da rua. Então, eu acho que é no filtro de ar, porque está com um barulhinho dentro do painel, assim. Depois eu vou para algum lugar para ver se é realmente isso. Vamos de renegado aqui. Olha a quadrinha, todo lugar que se presta tem que ter uma boa quadra de esportes. E vamos ver como está o consumo. De todo o trajeto, rodamos 188 quilômetros até aqui, 9.6 quilômetros por litro e 2 horas e 23 de jornada. Vamos lá, vou até aproximar aqui para vocês observarem melhor. 17.176 quilômetros. Lembrando que estamos com etanol no tanque, que é o único combustível viável que tem em São Paulo que custa abaixo de 4 reais. Mas o restante, diesel e gasolina, estão com preços ainda muito elevados. Esse pedaço aqui lembra um pouco das ruas de Paraty, quando eu fui para o Rio de Janeiro. Faltam apenas, vamos ver ali, daqui a pouco eu vejo no Waze. Aqui já é 60 quilômetros por hora, mais um radar. Tempo estimado para embarque de 30 minutos. Daria para almoçar antes. Acho que eu vou fazer isso, pessoal. Vamos ver aqui, peraí. São Sebastião, muitos anos que eu não vim aqui, pessoal. Parece que a balsa vai ser em 15 minutos, então vamos logo lá para resolver tudo isso aí. Casa bonita aqui. Bem bonita. Aqui é 60 quilômetros por hora, o pessoal está me forçando passagem. Segundo nossos passageiros aqui, uma ponte resolveria tudo isso, mas olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ainda em São Sebastião, hein? Nada de Ilhabela. Ainda vamos pegar a balsa ali que eu creio que está ali, mas faz muitos anos mesmo que eu não venho para cá. Mais um radar a 60 quilômetros por hora. Uma ciclovia bem feita aqui. Parece que está chovendo lá. Olha que legal, as nuvens no meio das árvores da montanha ali. Muito, muito legal. Vamos de balsa, meus amigos. Vamos ver como é que funciona aqui. Está fechado. Putz, chegamos bem na hora que acabou. Mais um, mais um, mais um. Oba, será que vamos entrar? Ah, ferrou. Vamos ter que esperar, meus amigos. Vamos ter que esperar. Vamos esperar aqui. Que droga. Olha lá, olha. Vamos lá. Vamos segurar um pouquinho aqui. Esperar pelo menos uns 20 minutos ou 25 minutos da travessia. Daqui a pouco estamos de volta. Vamos lá. Carro no neutro Câmbio automático Câmbio automático Aliás, câmbio no neutro Freio de mão puxado E vamos de balsa Vamos de balsa Bora lá, galera Mais um vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal Deixar o like, compartilhar esse vídeo Tô aqui na balsa Depois que eu sair da balsa, próximo vídeo Muito obrigado pela sua audiência Até nossas próximas histórias Fui!